E aí, cara, você vira influencer, você vira senhor digital com mais de 250 mil seguidores no Instagram, fazendo um sucesso, além do lado comercial, dos eventos que você faz. Mas como é que foi essa virada, cara? Como é que você foi parar no meio de uma rede social e hoje você tem 250 mil? Não é fácil ter 250 mil, de jeito nenhum. Não, orgânicozinho, certinho, fiéis, não. É muito, é difícil realmente. Eu sou apaixonado por churrasco desde pequeno. Sempre fui. Sempre fui apaixonado. Desde lá no Paraná é assim, só que era diferente, né? Lá no Paraná era todos os domingos, meu pai se reunia com ele, os amigos. Puta, e eu ficava ali em volta da churrasqueira e vendo aquele calor do fogo, da brasa. E eu já era apaixonado por isso. Passado pouco mais de 10 anos, assim, 12 anos, eu já fazia os meus churrasquinhos com os meus amigos. De rua. Sempre lá pelas vistas do meu pai e tudo mais, né? Porque fogo e tal, não dá pra deixar, né? Criança, ninja na cama, né? Se ficar mexendo demais. Então, sempre as vistas do meu pai. E a gente fazendo churrasco. Fui pra faculdade fazendo churrasco. Vim pra cá, aqui era um mundo totalmente diferente de lá, do Paraná. Daquele negócio de domingo, na hora do almoço, a gente faz churrasco. Aqui não. Aqui a galera do Paraná, do sul, gosta muito de churrasco. Mas aqui, a galera faz mais. Toda hora, não tem dia pra fazer churrasco. E eu falava, poxa, vamos fazer um churrasco em dia diferente? Meu pai, é isso aí, vamos. E eu comecei a tomar mais gosto ainda. Mais gosto ainda. Mas só em 2017 que eu comecei a publicar. Comecei a publicar uma fotinha com uma carninha, com um whisky ali. Aquelas fotinhas fantasiadas. Do nada. Do nada. Sem pretensão nenhuma. Só mesmo por amor ao churrasco, amor pelo alimento. Por gostar de tudo isso daí, né? E de gostar de fazer coisa bonita, mostrar coisa bonita. Coisa que eu nunca fiz. Meu Instagram sempre foi eu tirar, treinando, correndo e tudo mais, né? Coisas da família, sempre. Meu Instagram foi assim, é até hoje. E de repente algumas marcas começaram a ver eu fazendo diferente. Gostando do meu capricho, gostando do meu zelo, da minha limpeza, da minha higiene e tal. E começaram a me apoiar. Falaram assim, poxa vida, quero mandar um negócio pra você. Aquele negócio de mandar um brinde e tal. Vamos divulgar. Recebidos, né? Que eu não gosto de falar recebidos, porque eu acho que desvaloriza o produto do cara. Mas era no começo, né? Recebidos. E comecei a ver a necessidade de fazer coisas diferentes. Puta, eu fazia só foto, agora eu vou fazer um vídeo. Fazia um vídeo cortando a carne. De repente eu vi que eu tinha que mostrar como que eu começava a preparar a carne. E aí foi, Paulinho. Foi deslanchando, começando a receber investimentos dos meus parceiros. Que acredito que todo mundo que começou comigo lá atrás, 2017, 2018, todos estão até hoje. Ninguém saiu. Quem estava, continuou. Lógico que tem os que é de momentâneo, espontâneo, essas coisas, tem também. Mas quem começou comigo lá atrás, permanece até hoje. E eu fui recebendo investimento pra mudar, pra mudar a qualidade, pra poder fazer mais coisas. Pra ter cenários diferentes. E aí foi que acabou até eu estar aqui com você hoje, participando dessa... Não, até que a gente vai falar muito, o cara vai estrear um programa na Space. É, até chegar nesse ponto. Pra todo mundo, velho. Todo mundo não é pra nós, é. Pro mundo todo. Todo mundo, é. Pro mundo todo vai assistir o cara num programa que ele vai apresentar. Enfim, muito... Pro mundo todo vai assistir o cara num programa que ele vai apresentar.